Notícias de hoje recebe a presidente da PBTUR, Ruth Avelino. Boa tarde para a senhora, bem-vinda. Boa tarde a vocês, é um prazer estar aqui mais uma vez. O que é que a gente pode listar, depois de um ano de mandato, como avanços no turismo do Estado? Eu acho que foram muitos os avanços, né? E eu digo que ainda há muito o que caminhar. A gente fez uma parte do trabalho, uma parte expressiva, porque a gente pegou uma gestão começando. Vocês sabem muito bem das dificuldades que são. Mas avançamos primeiro porque conseguimos deixar o setor coeso. Havia muitas divisões no turismo, hoje todo mundo está tendo a visão de que a gente precisa estar junto, estar unido, seguindo na mesma direção para a gente conseguir os objetivos. E aí estão os resultados, né? Tivemos uma ocupação, aliás, estamos tendo uma ocupação agora na autoestação, superior em 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Tivemos um incremento mesmo na baixa estação, né? Que foi em torno de 60% a 62%. Por isso eu estou falando só da rede hoteleira. Aí não se computa o turista que fica na minha casa, nas suas, pessoas que ficam em albergues ou em pequenas pousadas. Então eu acho que a gente conseguiu avançar, porque a promoção, a PBTU vive da promoção do destino, né? Nós fazemos esse papel de divulgar o destino, de tentar encher esse Estado, não só a cidade de João Pessoa, mas o Estado como um todo de visitantes. E eu acho que o nosso objetivo foi alcançado. Como é que a PBTU tem vendido isso, a Paraíba? O que é que você tem oferecido como produto turístico lá fora? Olha, Josival, a Paraíba, como os demais Estados nordestinos, eles têm um perfil muito parecido. A questão da praia, do sol, da hospitalidade, da gastronomia, da cultura, que é uma história muito pulsante, né? No Nordeste todo. O nosso diferencial, a gente tem diferenciais e pontos que chamam a atenção do turista. Estamos no ponto extremo oriental das Américas, somos o lugar onde o sol nasce primeiro. Temos uma orla fechada para a caminhada no início da manhã, isso chama muita atenção. Outro ponto que chama muito a atenção do turista, do investidor, em algumas áreas, é a questão da gente não ter grandes arranha-céus na beira da praia, né? Isso para algumas pessoas não é bom, mas para o turismo é fantástico. A gente estive na Argentina há poucos meses, participando de uma feira, e quando eu dava essa característica, explicava isso para os turistas, todos ficavam encantados, porque a questão de não ter grandes edifícios na praia facilita a questão, né? Você sabe que o nosso pôr do sol é o contrário, tem cidades no Nordeste que quando dá 3, 4 horas da tarde a praia está toda na sombra, e não é o caso nosso aqui. Então eu acho que essa questão da orla, das nossas praias serem desfoluídas, todas balneáveis, com pouquíssimas exceções, tudo isso facilita muito e atrai muito o turista para a Paraíba. A falta de estrutura ainda, quando a gente sai da capital, né? Litoral Sul, Litoral Norte, se a gente comparar os nossos vizinhos, Rio Grande do Norte, Pernambuco, vemos que ainda estamos um pouco distantes. Isso ainda é um obstáculo grande? É um obstáculo agora que a gente vai conseguir sanar em termos, né? A gente tem muitos problemas com a questão de acesso, né? Essa questão de acesso é uma questão que chama muita atenção dos visitantes, mas nós estamos sanando alguma parte, temos que ter a parceria das prefeituras, porque se espera muito do governo do estado e o governo sabe qual é a sua função e vai cumprir. Agora, a parceria com as prefeituras é fundamental para resolver determinadas questões, como essa parte dos acessos e tudo mais. Outra questão que nos preocupa, e você falou aí, é a questão da segurança. Hoje nós temos, estamos inconstantes, hoje só, hoje já liguei para o comandante da Polícia Militar duas vezes e sempre a gente está trabalhando em parceria, porque não é só para a questão do turista, é muito importante que o turista se sinta seguro, mas nós também precisamos nos sentir seguros. Então, essa questão da segurança é uma questão que a gente bate muito e graças a Deus, agora em 2011, comecinho, né? O primeiro, segundo dia de 2012, não tivemos ocorrências sérias nas áreas que a gente considera turísticas, então a gente está muito atento a toda essa questão, que nem é o papel da PBTUR de fato, mas que a gente tem que estar junto, porque eu digo sempre, não adianta a gente lotar essa cidade, esse estado de turista, se ele chegar aqui e não for surpreendido de forma positiva, não é verdade? No próximo ano, deverá, talvez o governador disse que inaugura até o centro de convenções, a primeira etapa do centro de convenções, já no próximo ano. O centro de convenções vai atrair eventos para cá. Nós teremos uma estrutura hoteleira para atender essa nova demanda? A Paraíba já tem isso? Nós tivemos um crescimento, Josval, considerável, só agora em 2011, foram 20 e meios de hospedagens inaugurados na Paraíba, sendo 9 em João Pessoa, um incremento em torno de 800 a 900 mil leitos, 900 leitos, 900 mil leitos é um sonho ainda, 900 leitos, então a gente tem muito o que caminhar. É o que eu digo, o mercado, ele segue a tendência, o empresariado, ele segue a tendência do mercado, empresariado nenhum investe para perder dinheiro, não é verdade? Então, quando se percebe essa movimentação, independentemente do centro de convenções ser inaugurado, já está havendo um incremento de turismo na Paraíba, e é por isso que esses hotéis foram construídos e temos mais 5 ou 6 em construção, só que... Esse projeto, o projeto Costa do Sol, tem uma concepção, Polo Turístico, está sendo chamado agora Polo Turístico, já recebeu em 5 ou 6, Cabo Branco, Costa do Sol, Polo Turístico e tal. A concepção dele, por exemplo, inicial, era parecida com aquela do Rio Grande do Norte, Natal, uma via, um espaço com vários hotéis, enfim, qual é a concepção agora que o governo entende que deve ter? Você está discutindo turismo aqui e fora, qual é a concepção nova de um Polo Turístico? É, veja, o Polo Turístico Cabo Branco, ou Costa do Sol, como você disse, já mudou várias vezes de nome, ele foi lançado em 1986, basicamente no mesmo período que a Via Costeira de Natal, como você citou. Hoje a Via Costeira avançou bastante e nós não conseguimos sair do papel, vamos dizer assim. Foi criada uma parte da infraestrutura, mas o empresariado, de fato, não investiu pesado como deveria ter, que ali tem projeto para a construção de 19 hotéis. Eu acho que até seria um exagero nesse momento, mas o que é que nós estamos batalhando e isso está sendo um trabalho feito diretamente pela Secretaria Executiva de Turismo, que tem à frente o secretário Walter Aguiar. Estamos fazendo um reestudo, porque ali a questão ambiental, vocês sabem, de 1986 a legislação mudou muito, de 1986 para cá. Então, todo um estudo tem que ser feito naquela área, que é uma área de preservação. A questão jurídica, então, tudo isso está sendo feito e agora para 2012, o secretário Walter Aguiar anuncia novidades, porque a ordem do governador, Ricardo Coutinho, é destravar o Polo Turístico Cabo Branco para que os hotéis comecem a ser construídos lá agora, imediatamente em 2012. O Estado é preparado para receber estrangeiros? Se alguém sentar ali num quiosque na orla de Tambaú Cabo Branco, vai ter um garçom que fala outro idioma? O Estado pode entrar com tipo de capacitações nesse sentido? Eu acho que a gente ainda tem muito que avançar nesse sentido, sabe? Mas eu te digo, sem medo de errar, que nós já avançamos muito. Vou dar um exemplo. Aliás, vou dar dois exemplos. Eu estava com a família de meu marido, que é da Venezuela, há dois meses, sentados numa barraquinha de praia de Cabedelo. E a menina chegou para a gente notando que meus familiares falavam outro idioma, pediu, olha, vocês poderiam falar comigo só em espanhol, porque eu já estou estudando e quero treinar uma barraca de praia em Cabedelo. Outro exemplo foi recentemente num restaurante de cozinha chinesa, no Bessa, o garçom, percebendo que meu marido não era brasileiro, falou, o senhor é da Espanha? E falou, ah, eu estou fazendo curso de espanhol, de inglês. Então, independente da gente, do governo, está oferecendo, as pessoas já estão buscando a qualificação que isso é fantástico. Agora vem a nossa obrigação, a nossa parte nessa história. Nós conversamos durante o ano de 2012 com o SENAC, com o SESC, porque a gente pretende oferecer a língua, os cursos de língua para as pessoas que estão na linha de frente trabalhando com turistas, taxistas, garções, recepcionistas, policiais militares. Não conseguimos realizar em 2011, mas hoje eu já tive uma reunião antes de vir para cá com minha equipe que trabalha na capacitação, para a gente realmente retomar isso, porque é importante, independente de Copa do Mundo ou não, a gente já tem um fluxo, vocês acabaram de dar os dados aí dos estrangeiros que estão investindo no Brasil, no Nordeste, na Paraíba, e se faz necessário a gente falar outro idioma e a gente vai batalhar para isso sim, com certeza. Você falou em Copa do Mundo, o que é que vocês estão preparando para a Copa do Mundo? O que é que já está acontecendo no Estado de oferecer para atrair, para a Paraíba sair ganhando com a Copa do Mundo também? Independente, vocês sabem que nós não somos sede, estamos batalhando ainda para ser um centro de treinamento de seleções, mas é o que a gente sempre diz, independente de sermos ou não qualquer uma dessas histórias, vamos ter um fluxo considerável, porque estamos a uma hora de Recife, a uma hora e meia de Natal, isso depois da duplicação total da BR-101, e desde que assumimos, fizemos uma comissão que é formada pela PBTUR, pelo SEBRAE, Prefeitura de João Pessoa, Universidades Federais que tem o curso de Turismo e também com o Convexão de João Pessoa. Já começamos a trabalhar, a fazer a rota da BR-101, justamente, Josival, para captar esse turista que vai estar em Recife em Natal, vindo para a Copa, estrangeiro ou brasileiro, seja o que for, para a gente é importante. Já elaboramos a primeira etapa da rota da BR-101 até a fronteira com Pernambuco, estamos iniciando agora em 2012 até o Rio Grande do Norte. Fora isso, estamos em constante conversação, não com o pessoal da FIFA, porque como nós não somos sede, eles nem dão muita bola, muita bola para a gente, mas com pessoas que trabalham com a imprensa não credenciada, com a imprensa credenciada, para que a gente possa ter aqui, de repente, até no centro de convenções, um centro de apoio para a imprensa, quer seja ela credenciada ou não, porque você sabe que é um avalanche de jornalistas do mundo inteiro para cobrir não só a Copa, mas fazer matérias bacanas sobre o destino. E fora isso, também estamos elaborando, vamos começar a pensar agora nos grandes eventos, já que a Copa do Mundo vai se realizar no período do junino, nós temos aqui o Forte, são essas festas desse período, e a gente está trabalhando para fazer uma série de eventos, para que atraia, cative esse público, para que ele goste de João Pessoa e volte, porque o nosso objetivo é fidelizar esse público, para que ele venha sempre ao nosso Estado.